Fala galerinha, estamos aí pra gravar mais um review do TC21, e dessa vez do mês de agosto. Gente, esse daqui foi o primeiro dia que teve o TC21, que foi no dia 2 de agosto. Então, foi um dia de gain, a gente pode perceber, depois eu vou mostrar a planilha do mesmo jeito, a planilha atualizada também, e o acumulado que a gente tá no TC21. E daqui a pouco a gente já completa os 12 meses aí de review pra gente ver um resultado, né? Mas, vamos lá. Então, o primeiro dia aqui, a gente teve apenas duas negociações, uma pegou os três níveis de reposicionamento. A primeira foi uma compra daqui, e veio até aqui, foi essa de R$ 87,00 aqui, essa primeira. A segunda, a gente já esteve vendido daqui, reposicionamos, né? Temos o segundo nível, e depois aqui o terceiro. O mercado veio, pagou tudo aqui, né? No lugar de despesar a mão, e aqui pagou tudo. Então, metinha aí, R$ 250,00. Beleza, vamos para o próximo dia. O próximo dia foi aqui, no dia 5, também foi gain, foi três entradinhas aí, com contrato apenas. Primeira negociação foi de compra, que foi daqui até aqui, a gente já esteve vendido até aqui, né? Daqui com compra, na verdade, vem com compra. E aqui compra com venda aqui. Então, Alvo só trabalhou aqui, né? Metinha aí, foi as três entradas, R$ 295,00 e R$ 50,00. Próximo dia, vamos ver. Terceiro dia do TC21 foi no dia 9, foi um loss direto, tá? Deu um loss aí de R$ 302,00 e R$ 50,00. A gente teve uma venda, acabou dando um spreadzinho aqui, é aqui em cima, né? Uma venda daqui, reposicionamos, trabalhamos o terceiro nível e o nosso stop. Beleza. O outro dia que a gente teve foi no dia 16, também foi stop loss, a gente teve um gain primeiro, que foi de R$ 48,00, que foi a venda aqui, a gente teve uma venda, reposicionamos, pagou. E aí a gente entrou comprada aqui embaixo na segunda negociação, reposicionamos, reposicionamos novamente, ele chegou a despesar aqui. Então, o stop loss foi com dois contratos apenas, não foi com os três que estavam aqui, porque ele veio e despesou. Mas tivemos um stop loss aqui, ficamos um total de stop de menos R$ 233,50. Próximo dia foi o dia 20, foi um dia de gain, deu mais entrada, cinco negociações. A primeira a gente teve uma compra daqui, reposicionamos, trabalhamos o terceiro nível, veio, despesou, pagou tudo. E aí daqui ficou compra, venda, compra, venda, compra, venda. Aqui essas outras, todas as negociações nos mesmos pontos e deu meta, né? R$ 281,50. Lembrando que isso aqui tem um certinho, né? O lugar. A gente sai de uma compra, já vem com a venda e sai da venda, já vai com a compra. Então, beleza, foi um dia de meta. Dia 23, que foi o próximo dia, foi um stop loss direto. A gente teve uma compra daqui, reposicionamos, trabalhamos o terceiro nível, veio loss direto, R$ 368,50. Beleza. Próximo dia também foi um stop loss e esse foi maior, né? Foi de R$ 535,00, foi direto também. A gente teve uma venda aqui, reposicionamos, trabalhamos o terceiro nível e foi stop loss direto. Ok. Depois aqui a gente teve, a gente teve meta, né? Tudo com o contrato que foi trabalhado tudo aqui nesse mesmo range também. Compra, vende aqui, ó. Por exemplo, foi uma venda, compra aqui, comprou aqui, saiu com venda aqui e assim, foi até dar a meta, só trabalhou nesse range. Então, uma meta aí de R$ 267,00. E o último dia também foi meta, o último dia do mês, né? Dia 31, a gente teve uma meta aí de R$ 264,00. E a gente trabalhou aqui a venda, veio aqui, comprou. Comprou aqui, saiu aqui. Aqui a gente ficou trabalhando, só que com compra e venda, né? E aqui a gente vendeu, trabalhou no segundo nível e o terceiro. Aí aqui a gente despesou a mão, pagou tudo, que foi essa negociação aqui, ó. A gente entrou vendido aqui, reposicionamos, saímos cheio aqui. E depois a nossa última negociação, que foi uma compra daqui, com take aqui. Então, as negociações em si do TC21, do mês de agosto, foram essas. Agora vamos para a parte de planilha. Gente, já adiantando, eu não coloquei, ah, que compra, que vende? Porque a galera aí que é do grupo, né? Que é da família da LR Trader, dos Trades em Criação, sabe como que são as entradas. Para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Mas, dei até uma explicadinha aí. Enfim, essa daqui é a planilha. Já dá para vocês verem que foi um mês que saiu um pouquinho no negativo, tá? Mas vamos entender como aqui que aconteceu. Vamos aí com menos 8%, né? Do valor da meta. É o primeiro dia. Então, aqui, foram os 250, como eu mostrei para vocês. Os outros dias não tem. Esses diazinhos aqui, né? Que eu já coloquei em vermelhinho, rosinha aqui, foram os dias que não teve no TC21. Então, tá aqui o resultado. 250. Depois, no dia 5, foi aquele dia de meta de 295. No dia 9, a gente já teve um loss. Então, tá aqui o loss. No dia 16, também, que a gente teve um loss. Eu coloquei aqui, menos 233,50. Nesse dia 19 aqui, que eu coloquei em observação, é importante a gente comentar, porque nesse dia deu os requisitos para ter o TC21, que a galera aí sabe, né? Quem está acompanhando sabe quais são os requisitos. Porém, o range estava de 1.100 pontos, o range para trabalhar. Então, o range para trabalhar de 1.100 pontos, olha, 1.100 pontos, né? Com um contrato. E se fosse estopar, daria, na verdade, o range ficaria 2.200, mais ou menos, porque o lugar da estopação, né? Então, o loss disso daqui seria essa cerca de 1.320 reais. Então, a gente sabe que do gerenciamento do TC21, esse dia mesmo, tendo os requisitos para se operar, não era um dia favorável para operar. Então, tecnicamente, essa observação aqui também é um dia sem TC21. Depois, no próximo dia, que foi o dia 20 de agosto, a gente já teve também, foi meta. Depois, no dia 23, foi loss. No dia 24, foi um loss grande. Aí, aqui, foi o loss que realmente tirou o financeiro do mês, aí, esses dois dias consecutivos. Por mais que depois, outros dois dias que teve, o TC21, que foi no dia 27 de agosto, 267 reais, ó, e no dia 31, que foi o último dia do mês, 264. Então, tá aqui. Somando tudo, a gente ficou com esse financeiro de menos 83. Lembrando que, desde o primeiro review que eu comecei a fazer aqui do TC21, a gente começou a fazer desde o primeiro dia até o último dia do mês. Lembrando que, dentro dos requisitos do TC21, tem algumas travas de segurança, que vai de pessoa para pessoa. Então, esse resultado, ele pode variar e ele pode também se finalizar, mais ou menos, aqui na metade do mês, tá? Depende muito de pessoa para pessoa. Então, mas como a gente está fazendo ele, validando ele o mês inteiro, esse daí é, realmente, o resultado do TC21 no mês de agosto. A gente vê aqui, né, os valores da semana. A primeira semana foi boa, depois foi ruim, né? A gente acabou aí ficando um pouquinho negativo. Foram nove dias úteis, três positivos foram cinco, mas teve o dia do negativo que foi maior. Vamos lá, o acumulado, que é o que importa para a gente, na verdade. Lógico que importa o mensal também, para a gente sair no positivo, mas é esse acumulado aqui que a gente tem que ver como que vai ser. Ah, se a gente colocar um robôzinho para rodar só ele, como que vai ser ao longo do tempo, né? Então, a gente ficou em menos 83, mas desde fevereiro a gente ainda está positivo 4.222,50. Então, a gente colocamos, estabelecemos essa metinha aí para finalizar. Aqui, depois eu vou fazer o review do mês de janeiro, para finalizar o mês certinho, o ano certinho, na realidade, para a gente ter uma noção de como que vai ser o ano fechado. Mas, atualmente, desde fevereiro, fevereiro, agosto, a gente está com esse acumulado de 4.222. Para a quantidade que a gente coloca na conta para operar, a gente sabe que a gente está com um acumulado de muitos porcento em cima do capital que a gente opera, o TC21. Então, isso que valida muito também. Quanto porcento do seu capital você está fazendo? Mas, no final de tudo, vou mostrar essa questão de percentuais e tudo mais, mas só para vocês darem uma olhadinha aí como que foi. E esse daí, na realidade, é o acumulado do TC21 com esse mês de agosto. Então, está tudo bonitinho aí, vocês viram. Só para eu mostrar aqui, gente, por exemplo, esse dia aqui que ficou um pouco mais confuso, que eu passei mais rápido e falei que eu ia voltar aqui nele. Porque, assim, como ficou trabalhando essas linhas, a gente sabe que tem os porquês delas. Então, como que foi o trabalhar certinho? Eu só falei que ficou trabalhando no meio do range, mas é só assim, ó. Vendemos aqui, saímos da negociação aqui. Compramos aqui, saímos da negociação aqui. Aqui a gente já vendeu, saiu aqui. Aqui a gente já comprou, saímos da negociação aqui e já voltamos vendido. Na venda, a gente veio aqui, até aqui. Com essa compra, a gente veio até aqui, que foi onde levou a meta, tá vendo? Então, foi venda, compra, venda, compra, para lá e para cá. Do mesmo jeito desse outro dia aqui, ó. Eu mostrei para vocês. Esse daqui também, ó. É compra, venda, compra, venda. Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui, ó, que ficou, que eu falei, ficou compra, vende, compra, vende. Porque foi assim, até no mesmo candle, deu outros takes, sabe? Ele ficou assim, ó. Porque vai e volta, quando trabalha no meio do range, assim, é o que a gente prefere. É o melhor para o TC21, na realidade, né? Então, ele vai e volta, vai e volta, isso aqui é o melhor. Mas tá aí, só mais uma explicaçãozinha, caso tenham ficado dúvidas. E esse daí é o review do TC21 do mês de agosto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto